O repórter do povo não para, trazendo todas as informações de tudo o que acontece na Serra da Ibiapaba. Olha gente, no apoio de FC Proteção Veicular, apoio de Óptica Majestade Real, L e A Cosméticos, Solicite, Celestino Home Center, no apoio de Táxi Ibiapaba, no apoio Zilda Moda Íntima e Praia, Alta Escola Método e também Prestadora de Serviços Upenha, quinta-feira, dia 2 de setembro, agora 10 horas e 35 minutos, Demutrando o local, realizando as diligências, a gente estava passando aqui pelo local e se deparou com essa colisão, certo? É tanto que o áudio pode estar um pouquinho ruim com o vento aí por isso, porque estamos sem os equipamentos, a gente estava passando aqui na hora e acabou se deparando com a cena. Este veículo prata, este Classic prata, ele acabou se envolvendo num acidente com esse Gol Preto ali. A informação que a gente recebeu, esse Classic ele vinha aqui nesse sentido de quem vem de lá pra cá, sentido ali de Tianguá mesmo, Alpitanga, ali do Frangolão de Alpitanga. A Boca já chegou aí pra levar o veículo. Esse Classic ele ia subindo e a informação que recebemos é que o Gol Preto, ele faltou o freio, esse carro. Acabou tendo problema no freio, quando o Dudu não conseguiu frear, problema mecânico no veículo, ele acabou colidindo aqui com o Classic, foi uma colisão muito forte. E a informação que eu recebo é que tinha uma idosa dentro do carro. Olha só, aí a maneira que ficou o veículo aqui, a maneira que ficou esse Classic. Olha só gente aí ó, muito danificado mesmo, Demontran controlando o tráfego aqui, vai ser retirado agora pelo guincho aqui, pelo reboque. Eita aí a maneira que ficou esse Classic aqui nesta colisão. O Gol aqui dali, o acidente aconteceu por falha, falha mecânica mesmo, falha mecânica. Acabou faltando o freio no veículo e não deu pra evitar a colisão. Sabe que essas coisas podem acontecer qualquer um. O carro a qualquer momento falta um freio, tal, e acontece daí. A maneira que ficou à frente deste carro. Danos materiais, mas graças a Deus que ninguém se machucou, ninguém se feriu. Somente um susto muito grande. A idosa que vinha junto com eles, ela foi conduzida ao hospital somente para receber o atendimento, realizar lá alguns procedimentos. Ela foi com a dor no peito pra lá, mas tudo indica que seja somente pelo cinto de segurança. Mas ela foi receber mais atendimento mais especializado, mas foi tranquila pra lá. E as informações são com ele, o repórter do povo. O repórter do povo não para. Tudo que é de informação na Serra da Biapapa você sabe aqui. Obrigado pelo carinho da audiência. Voltamos a qualquer momento com maiores informações.